Bem, como nós não pudemos utilizar o nosso abono de família na luz, agora no dragão é que ele vai arrasar. Eu até tenho um vídeo dele no meu telemóvel, ora vejam lá. No estado da luz, não vais assinalar o fora de jogo para o Porto ganhar. É sempre assim que o trovo fica a pintar, com o trovo vermelho vem-nos tutoriar. Proença roubou, proença gamou, e lá no colovo vais dançar o codo.